Hoje trago-vos uma sugestão de jantar para diabéticos. Peito de frango com legumes. Comece por temperar os peitos de frango com sal a gosto e pimenta também a gosto. Misture e reserve. Salpique azeite numa frigideira e deixe a caser bem. Frite os peitos de frango e quando estiver dourado volte do outro lado. Eu não gravei, mas cortei a meio os peitos de frango para ficarem mais finos. Após estarem fritos, reserve. Na mesma frigideira e mesmo sem lavar, porque praticidade é tudo, salpique um pouco de azeite. Adicione uma cebola aos cubos grandes, uma cenoura às rodelas, pimentão aos cubos e abobrinha aos cubos também. Tempere com um pouco de sal e salteie os legumes até ficarem macios. E você em casa? É diabético? Não é diabético? Comentem cá em baixo nos comentários para nos conhecermos melhor. E já agora lhe convido a subscrever o canal, ativando o sininho para todas, para não perder nenhuma notificação que há vídeo novo cá no canal. Continuando, quando os legumes estiverem macios, adicione o grão de bico cozido e deixe cozinhar por mais 3 minutos aproximadamente. Depois é só acrescentar os peitos de frango por cima e reservar. Numa tigela adicionei um iogurte natural, sem açúcar e o equivalente a uma colher de sopa de mostarda. Misturei e adicionei ao frango. Coloquei salsa picada por cima. Tapei. Deixei por mais 2 minutos. E o seu frango estará pronto. Espero que tenham gostado. E cá em baixo, no primeiro comentário, estará fixado o link da playlist da diabetes, como baixar o açúcar no sangue, com receitas e dicas, para você que é diabético ou conhece alguém com diabetes, possa então assistir. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até o fim e até o próximo. Tchau, tchau.